A base da associação de heróis como conhecemos hoje em dia nem sempre foi assim Heróis que hoje são conhecidos como os de classe S Já estiveram posicionados entre as posições de classe D, C, B e A Mas alguma coisa mudou Algo foi percebido durante o processo Nas divisões desses heróis Que fez a classe S se tornar obrigatória Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Punch Man Sim pessoal, seguimos aqui na nossa leitura do guia oficial de One Punch Man E dessa vez nós vamos falar sobre o porquê que a classe S foi criada A gente tem bastante conceitos, bastante informações Vamos falar de mais alguns heróis por aqui interessantes também Mas vamos falar mais especificamente sobre esse ponto E também esse ser o motivo do Genos ser tão respeitado Da forma como a gente vai destrinchar alguns pontos interessantes sobre o Genos E também sobre a classe S Logo depois de você deixar o seu like Se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos Tamo quase lá, mesmo com o reato de One Punch Man aí A gente ainda não sabe se volta apenas em outubro ou no final de setembro Mas a gente tem muita coisa pra gente falar de One Punch Man por aqui ainda Então compartilha esse vídeo Antes da gente começar a falar sobre a formação da classe S Temos dois heróis aqui que a gente vai falar da classe C e também da classe A Dois heróis que temos aqui como referências Pra depois a gente falar sobre esse foco na classe S Vamos lá Nós temos aqui um personagem chamado de Al Beckman Ele tem aqui no seu perfil Ele é um classe C Só que aqui na posição ele já tá aposentado Altura 1,82 Peso 76 quilos Idade 26 anos Origem do Hero Name Depois de ter sido elogiado pela namorada da época do colegial Esse penteado se tornou sua marca registrada Aí nós temos aqui a ficha dele Os que mais destacam é a sua inteligência A 4 de 10 E o seu senso de justiça também A 4 de 10 Vou superar o medo e me tornar o esculto do povo Aqui temos uma palavra Uma descrição do personagem Esse penteado que parece ter sido obra do acaso Na verdade é a materialização do seu orgulho como herói E foi desenvolvido com cálculos exatos É como seu estilo de batalha Que combina a brutalidade de um lutador com a calma de um estrategista Aí tem aqui a sua frase Por favor E a sua personalidade É que ele confronta o rei das profundezas do mar Que atacou o abrigo A população viu um raio de esperança Ao vislumbrar sua bravura diante do mar Provavelmente ele foi varrido Eu nem lembro desse personagem aqui Bom, agora vamos falar sobre alguém decente mesmo Um dos discípulos em relação ao Atomic Samurai O Kamaitachi Que é ali a terceira na posição de classe A Altura 1,82 Peso não revelado Idade 26 Oriente do Hero Name É usuário da tecna lâmina de ar Igual ao Yokai Kamaitachi Que tem lâminas nas patas E corta pessoas quando as atinge Por rajadas de vento Além disso Seu codinome também inclui o termo Okama Esse é um amor proibido Essa é a frase da espadachim Nós temos aqui as habilidades que mais se destacam dela Força física 7 de 10 Senso de justiça 7 de 10 Potência 7 de 10 E poder de combate também 7 de 10 A lâmina afiada que corta os céus O sofisticado mestre espadachim Perito na espada que lê fluxo de ar Criando uma onda de vácuo e partindo para o ataque Ele, não Ela demonstra um talento único como espadachim Seu gênero pode ser masculino Mas o seu coração é de uma donzela que acredita no amor Cara É isso aí, né Os próprios mangakás gostam de brincar com isso De bagunçar com a nossa cabeça Em relação aos termos de gênero, né Então a gente segue aqui Eu acho que ela gosta de ser chamada ali de ela Então toda vez que eu for referenciar ali a personagem Vai ser ela mesmo É chamado de Kama por Yan Yan e o segundo da classe A Ambos são discípulos de Atomic Samurai E como também tem idades parecidas São amigos para a vida toda, né Então basicamente a gente tem ali a primeira posição com a My Mask A segunda posição com o Yan Yan E a terceira posição com a própria Okamaitachi, né Que basicamente então Atomic Samurai tem dois discípulos Focado ali nas primeiras posições da classe A Muito legal para vocês verem como que ele é um professor realmente cabuloso, né Como que ele consegue lidar ali com esses heróis para fortalecer eles ainda mais Vamos lá então, vamos destrinchar aqui mais detalhes envolvendo a classe S Por que que esse esquadrão foi criado, né A história secreta sobre o nascimento dos verdadeiros poderosos A classe S A verdade sobre a origem dos heróis que ultrapassam os tops dos ranks Quando a associação de heróis foi criada existiam apenas as classes A, B e C Eu tinha falado na introdução que tinha D, então não tem D É só C, B e A E aí depois foi criado ali o rank S Onde que eu tirei rank D, cara O rank definido pela associação também servia para criaturas enfrentadas pelos heróis O nível de calamidade Ogro é quase impossível de ser derrotado Mesmo quando heróis de classe A se juntam em grupos, né Então a Panini decidiu traduzir para Ogro Eu não sei qual é o nível realmente aqui que ela está se definindo Se é o nível realmente ali demônio ou se é o dragão, né No caso a gente tem que ir ali na palavra definida para o nível demônio no japonês Para tentar entender se é Oni, né Se é nível Oni ou se é nível ali Akuma, né Porque tem duas coisas diferentes, né Oni é um tipo realmente de Ogro Quase como se fosse realmente Ogro Então aqui a tradução estaria mais certa do que a ameaça do nível demônio Ou se é realmente ali nível Akuma Aí se fosse nível Akuma Aí a tradução realmente eu não curto essa parada de traduzir ali para Ogro Mas como eles traduziram para Ogro Fica melhor realmente essa classificação como Oni, né E a gente sabe, né Já está mais amplo, né O conceito de Oni Então eu não acho que deveria realmente ser levado ali para a tradução Eu acho que nível Oni já todo mundo já saberia o que é, né Já está muito diversificado ali o que é Oni na cultura pop Mas certo dia a associação se deu conta de algo Dentre aqueles que estavam nos ranks inferiores Havia heróis capazes de enfrentar um nível de Ogro sozinho Por mais estranhos que pareça Eles geralmente não aderiam ao ranking Então diferentemente daqueles que obedeciam aos critérios de avaliação estabelecidos pela associação E subiam posição aos poucos Eles acabavam sendo enterrados Então eles não se importavam Eles simplesmente... O monstro aparecia Ele, sei lá, o Flash ia lá, derrotava e simplesmente seguia a vida dele Sabe, ele não se importava em refazer relatório Em mostrar alguma coisa Para ele ir subindo ali no ranking Não, ele simplesmente ia vivendo a vida dele E aí então a associação começou a descobrir essa galera que estava enterrada Por todo esse comboio de super-heróis No sistema de avaliação atual A associação julgou que seria difícil conseguir talentos raros Então estabeleceu uma estrutura exclusiva para aqueles que se especializam em habilidades de combate E também criou uma categoria exclusiva para aqueles que conseguem enfrentar sozinhos Criaturas que destroem cidades Essa é a classe S Então aqui a gente tem uma definição A pessoa pode subir normalmente no ranking de CAA Mas na classe S ela precisa ser convidada Ela precisa ser convidada para entrar na classe S Para fazer parte da classe S Então isso eu até não sabia Os ranks ali na associação de heróis Basicamente tem dois tipos Um que vai de CAA E dentro ali da classe S Onde se não me engano tem 15, 16 heróis Ou são 22 Agora eu não lembro quantos heróis são na classe S Deixa aqui nos comentários para a gente discutir mais sobre esse assunto Mas o fator primordial é que então existem dois ranks Mesmo que a pessoa chegue na posição 1 da classe A E ela não for convidada ali para realmente entrar na classe S Ela não vai entrar No caso do Amai Mask Ele teve realmente o convite para chegar na classe S Mas ele recusou Ele recusou várias vezes de subir para a classe S Porque ele meio que se considera como o protetor ali da classe S De que se os heróis não foram capazes Ou não foram capazes de ultrapassar ele em força Esse herói não merece subir ao posto de classe S Não merece chegar ao posto ali de classe S Então nós temos essa definição Isso foi algo que abrangiu a minha cabeça Deixa aqui nos comentários Se vocês já tinham esse entendimento Ainda hoje há muitos que se tornam heróis Visando subir no rank No entanto, o que querem mesmo é chegar até a classe A Digamos que a classe S é Assim como o nome sugere Um nível completamente separado Então não tem como chegar na classe S Se você não for convidado Se você realmente não for selecionado Como um talento específico E aqui nós temos até mesmo uma separação sobre o Genus A primeira classificação para a classe S em dois anos Genus, o ciborgue demoníaco Então o Genus fez o exame junto com o Saitama O Saitama foi colocado na classe C Ele foi colocado na classe C Mas ali nas primeiras posições Por causa da sua força Mas no teste teórico ele deu muito mal Ele se deu muito mal no teste teórico Então é por isso que ele acabou ficando na classe C O Genus foi muito bem Tanto em teste físico Quanto também em teste teórico E é por isso que ele foi mandado diretamente Lá para a classe S Ele recebeu um convite Para pertencer à classe S No caso, o nível No ranking que o Saitama está Ele não pode chegar na classe S A não ser que ele tenha um convite Então essas transificações E essas especificações Vão ficando cada vez mais interessantes E realmente é a classe S Uma classe S de separação O que você fez? O que você fez? O que você fez? Amém.